Música Olá, o Na Estrada de hoje vai nos levar a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, Valença, no sul fluminense. A cidade, que tem mais de 77 mil habitantes, ficou marcada pelo grande número de escravizados nas lavouras de café e pela música, que transformou Valença na capital da Seresta. Música Em cada esquina, uma canção. Em cada residência, uma plaquinha com a música preferida. E seu compositor? Existe o projeto Em Toda Casa Uma Canção, que são essas plaquinhas afixadas nas fachadas das casas, e o Cândido das Neves é um dos grandes campeões. Ele tem 11 placas e todas são músicas próprias de serenata, músicas para o homem cantar, para a mulher, porque a mulher recebia serenata. Hoje ela está aqui conosco, mas até meado dos anos 40, a mulher sequer podia abrir a janela, ela piscava a luz para mostrar que estava ouvindo. Nos anos 50, ela pôde abrir a janela, receber o seresteiro, sem o risco até de ficar falada aqui na comunidade, naquela ocasião. O Distrito de Conservatória, no município de Valença, é musical. A tradição dos violeiros e cantadores das antigas serenatas permanece na região. A história conta que entre os anos de 1860 e 1880, com o desenvolvimento de conservatória por causa das lavouras de café e do escoamento da produção, professores de música, principalmente de piano e violino, vieram para a região. Os artistas vinham para a conservatória e participavam dos saraus, que animavam a elite da época. Nós tivemos mais de 100 fazendas produtoras de café em conservatória, e isso vai trazer para cá muitas pessoas, muita gente para essa região, que vai prosperar muito rápido. E com isso, essas famílias, esses mineiros que trouxeram para cá toda essa cultura, eles vão também influenciar as tradições da cidade. Daí vem a construção dos casarinhos, no estilo colonial, e vai vir também a tradição da musicalidade, porque esses fazendeiros tinham o hábito de contratar professores de música para ensinar as cinhazinhas, a tocar piano, a tocar violino. E esses professores, também existem lendas que eles teriam começado esse movimento seresteiro. Mas a origem da cantoria pode estar ainda mais perto do que é popular. Como aqui se tornou um caminho de tropas, à noite era costume dos tropeiros fazer uma roda de viola em volta da fogueira. Essas são possibilidades para o surgimento da nossa seresta, da nossa tradicional serenata. E é uma tradição que perpetua até hoje, a gente consegue dimensionar que isso foi considerado um patrimônio na nossa localidade, e a gente tenta preservar essas tradições, essa musicalidade. O nome mesmo do lugarejo era Santo Antônio do Rio Bonito, e somente em 1939 é que vai passar a se chamar Conservatória, porque tem umas lendas que dizem que quando D. Pedro veio aqui em 1883 para inaugurar a estação, ele batizou a estação com o nome de Conservatória. A sereste e a serenata viraram símbolos de conservatória. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo Quero o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um quarto voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem O gênero não envelhece, as pessoas até envelhecem, mas o amor, Isso aí eu acho que não vai envelhecer nunca Sempre vai haver o romantismo E o romantismo remete a esse tipo de música que a gente canta aqui, que a gente cultua aqui O Distrito de Conservatória é um dos seis do município de Valença Com uma área de 1.308 quilômetros quadrados, Valença é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro Fica no sul fluminense, no Vale do Paraíba Aqui vivem hoje cerca de 77 mil habitantes A Vila de Valença foi fundada em 1823 Às margens do Rio Paraíba do Sul E só em 1857 a vila virou cidade A região era habitada pelos índios coroados Denominação dada pelos portugueses para todos os indígenas que usavam cocares em forma de coroas Segundo historiadores, a ocupação na região não foi a mais violenta do país Mesmo assim, muitos indígenas morreram A ordem de domesticar e aldear os coroados aqui na região de Valença dizimou os indígenas Houve propagação de doenças, inclusive uma epidemia de varíola As terras deles foram ocupadas e grandes proprietários se estabeleceram No final do século XVIII, a coroa portuguesa determinou que se fizessem aldeamentos aqui nessa região Para poder controlar os índios, que aqui eram os índios coroados que habitavam essa região E também para marcar a presença do estado aqui Então Valença está ligada, a primeira vez que alguém da coroa portuguesa passou aqui foi em 1789 Mas em 1803 então foi erigida a capela de Nossa Senhora da Glória Em homenagem a Nossa Senhora da Glória Pelo padre Gomes Leal e então foi criada a aldeia de Nossa Senhora da Glória Assim como aconteceu em toda a província do Rio de Janeiro Houve miscigenação e a diluição dos povoados indígenas A população branca aumentava, atraída pela fertilidade do solo À época, várias estradas foram construídas na região de Valença Dom João VI teve um papel importante nessa região Porque ele fez questão de doar cismarias para algumas pessoas Algumas pessoas ligadas a ele e a região das Minas Gerais Além disso, ele também regularizou a posse Porque muitas pessoas ocupavam essa região de forma irregular Dom João mandou construir estradas, a principal delas A estrada da polícia e a estrada do comércio Que corta a nossa cidade aqui Para poder organizar A partir de 1820 começou a ser construída a igreja matriz Da Nossa Senhora da Glória E essa igreja matriz já contava com o apoio de alguns fazendeiros Naquela época, em 1820, a cidade contava com aproximadamente mil pessoas A partir dos anos 1800, a cultura do café se espalhou pela região A produção da província do Rio de Janeiro superou a de açúcar O Rio chegou a produzir quatro vezes mais do que São Paulo e Paraná juntos A necessidade de mão de obra para trabalhar na lavoura cafeeira Fez com que Valença tivesse a maior população de negros escravizados do país Em 1888, ainda trabalhavam nas lavouras de café dessa região Mais de 25 mil escravos O café aqui no auge foi na década de 1860 A cidade contava aproximadamente com 45 mil habitantes E desse contingente, acreditem, 70% eram de escravizados Desse contingente de 45 mil habitantes Era um número muito grande Para cá vieram muitos escravizados de diversas regiões Da África e até mesmo do Brasil Como aqui corria muito dinheiro Uma cidade que prosperava muito Grandes nomes da política, da medicina nacional Acabaram vindo para cá E se instalaram aqui Exemplo disso é o doutor Saldanha Marinho Que foi um grande jurista brasileiro Um grande republicano E outros tantos que vieram para a nossa região Inclusive os fazendeiros daqui Se organizavam em vários grupos políticos E tinham uma grande influência no Império do Brasil Para ter uma ideia A lei do ventre livre Ela contou com um lobby muito grande Dos proprietários aqui da região Que não queriam que acabasse a escravidão Então eles pressionaram E tanto que a escravidão não acabou em 1871 E eles então continuaram ainda escravocratas A partir de 1894 A produção de café do estado do Rio de Janeiro despencou A decadência em todo o vale do Paraíba do Sul Foi provocada pela monocultura Superexploração e mau uso do solo Valença foi menos afetada Pois a ferrovia passava por aqui A estrada de ferro facilitou E com isso empresários locais Criaram as próprias indústrias As textas começaram a surgir a partir de 1909 Além disso A estrada de ferro central do Brasil Instalou oficinas e depósitos na cidade A população aumentou E o comércio prosperou A estrada de ferro central do Brasil